número de pessoas circulando. E a gente traz aqui para as pessoas, então, o boletim, o último boletim divulgado em Curitiba com o número de casos. Na cidade são 1.685 novos casos, 3 óbitos, dois deles nas últimas 48 horas. Com isso, a cidade totaliza 450 mil casos confirmados, são 11.629 casos ativos, 8.275 óbitos e 430.100 pessoas recuperadas. Vale ressaltar que estamos na bandeira amarela que exige atenção. Volto contigo, Rafa. Valeu, Vanessa, pelas informações. É importante trazer os dados, porque a gente não desperte aí um alarmismo. A secretária de Saúde, inclusive, de Curitiba, Beatriz Batistela, esteve na Câmara de Vereadores nessa terça-feira para prestar contas e comentou essa situação. Temos 11 mil casos ativos na cidade, que são 11 mil pessoas doentes, que podem infectar com sintomas outras pessoas, porém, a questão de internamentos e os dados relativos a mortes estão bastante baixos em razão da vacinação. Ela destacou isso tudo ontem na Câmara de Vereadores e deixou claro o seguinte, a Prefeitura está acompanhando os dados. Se, de fato, a situação apertar e se for necessário, aí sim as medidas restritivas podem voltar. Vale lembrar que a Prefeitura, por enquanto, voltou a recomendar o uso de máscaras de proteção em locais fechados ou, então, em ambientes abertos com muita aglomeração. Agora, 10h12. Quem chegar ao vivo agora é...